Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um pré-jogo, né? Agora de Vasco e Juventude, amanhã às 8 horas, o Vasco vai até Alfredo Jacone enfrentar o Juventude, né? É sempre difícil jogar com Juventude no Alfredo Jacone, historicamente, né? E vamos tentar falar um pouco sobre o jogo, como será o jogo, né? E o que esperar dessa partida, né? Vamos iniciar aqui com as possíveis escalações de Vasco e Juventude, né? Com as prováveis, no caso, em relação de Vasco e Juventude, né? Podemos ver com o Vasco aí, que deve repetir a escalação do jogo passado, né? Com algumas alterações, alteração forçada do Cleiton no lugar do Verrede, que está suspenso, né? Então vai com o Jardim, lá atrás do Paulo Henrique, Michael, Lopelé e Piton. Provavelmente o Piton retorna, porque o Vitor Luiz entrou no lugar dele por conta de uma disposição dele no jogo passado. Mas aparentemente deve estar de volta, né? Uma linha de quatro novamente, mudando para o último jogo. E aí vai o Zé Gabriel, o Galdão do JP no meio de campo, o Ades, o Rossi nas pontas e o Cleiton na frente. Novamente falando sobre o Cleiton, que pega o lugar do Verrede, né? Vamos ver como é que o Cleiton aproveita esse momento, até porque teve pouca minutagem até aqui. Por conta de ser o reserva do melhor time, o melhor jogador da equipe, né? Que é o Verrede, que tem muito o que fazer. Então essas chances que ele tem de minutagem, tem que aproveitar ao máximo. Até para que uma possível mudança de jeito de jogar, um contexto de jogo que precise de dois atacantes. O treinador sabe que possa contar com ele, então é importante que ele vá bem nessa partida. Então o Vasco deve repetir ele de quatro, né? Trinca no meio de campo e os três atacantes. Outra mudança que às vezes pode acontecer é o Davi no lugar de Rossi ou o Ades. Isso é algo que está rodando muito. O melhor sempre é que está no banco, a gente sempre ri quando acontece isso, entre os três, porque os pontos realmente estão devendo. Então sempre tem essa mudança e também para iniciar o jogo o treinador às vezes muda. Lembrando que essa provável escalação nos últimos jogos com o Álvaro sempre teve uma modificação da provável para a escalação em si do jogo. Então vamos ver essa mudança, eu aposto que seja nas pontas, talvez. Correto? E aí agora eu vou falar um pouco da escalação do Juventus também. Juventus no 4-3-3, 4-2-3-1, como melhor vocês definirem. E destaque para o Bosa, o Nenê e o Gilberto, lei do ex. A gente tem um no banco também, que é o Eric. Essa lei do ex aí, tomar cuidado, né? O Juventude vem com essa formação, vai ser uma formação espelhada do Vasco, porque o time da Juventude já joga assim, ele no início do campeonato. Correto? Aí aqui eu vou falar um pouco sobre agora, alguma estatística do Juventude, campanha no campeonato, essas coisas, né? Aqui, falando da campanha do Campeonato de Juventude, o décimo primeiro com 10 pontos e um jogo a menos, né? Juventude é uma das equipes que sofreu, a equipe do Sul, apesar do Apera do Jacone já estar disponível, não foi um lugar que teve tanto impacto, mas o estado como tudo sofreu, a equipe teve esses jogos adiados também, tem um jogo a menos, né? Duas vitórias, quatro empates e duas derrotas, que mostra que a equipe vem de cara às derrotas, né? Muita empate e vitória, é importante para a Juventude sempre somar pontos para o que ele pretende no campeonato, né? São nove gols feitos e onze gols sofridos, né? Algumas estatísticas do Juventude no campeonato, né? Gols marcados nove, gols sofridos dez, poste de bola média de cinquenta, minhas ações treze pro jogo, e dos oito jogos até agora, a Juventude não sofreu gols só em dois, né? Vemos aí nos estatísticas que só em poste de bola, o Juventude está na parte de cima da tabela, né? Então vamos dizer que é algo positivo, em poste de bola é algo bem subjetivo, então não pode dizer que é tão positivo assim. Nos outros estatísticos, o Juventude está na parte de baixo da tabela, né? Então assim, já é algo pior, não para o melhor. E aí vamos ver a campanha em casa, jogando o João Filho de Jacone, não perdeu em casa ainda, foram duas vitórias e dois empates, né? E isso mostra, como historicamente eu falei, um local muito difícil de derrotar a Juventude, independente das circunstâncias, né? Aí falando sobre alguns jogos de Juventude em casa, né? Como que foi a partida, questões de finalizações, né? O torcimento médio, como dito anteriormente, pode ver que é um 4-3-3, né? Com dois volantes, o Nenê, o primeiro 10 ali, um pouco mais à frente, porque não deve marcar tanto, né? Retorna tanto. Em questão de finalizações, a Juventude finaliza muito, mas pouco no gol em relação ao cuidado de finalizações. A equipe possui finalizar bastante, mas pouco no gol com o cuidado de finalizações, e cede muito a finalização ao adversário também. Como no jogo do Vitória, nas oito finalizações, apesar de ser quatro apenas no gol. Como podemos ver. Aí com o Atlético Goianiense, né? O Vitória foi aqui, agora com o Atlético Goianiense. Aqui, Atlético Goianiense. A mesma estrutura ali, um pouco mais espalhada, né? O aposimento médio tem isso, por isso que eu falo que aquela estrutura inicial, né? Não é estática. E, novamente, né? Uma apelação no gol, do Juventude, apesar da vitória, e 21 do Atlético Goianiense. Lembrando que esse jogo tem um contexto também do Juventude jogar com o jogador a menos, né? Na verdade, não. O Juventude ter feito o gol no primeiro tempo, e no segundo tempo ter tomado sufoco do Atlético Goianiense. Desculpa. O jogador a menos do Juventude nesse jogo, foi no final do jogo, então não teve tanto impacto nesse sentido. A Juventude fez o gol no primeiro tempo, né? E, no segundo tempo, sofreu uma pressão do Atlético Goianiense, que gerou 21 finalizações, 4 no gol só, né? Mas, como eu digo, do Vasco, né? Se dar-se tanto de oportunidade para o adversário finalizar, uma hora a bola foi para entrar, e deu sorte nesse jogo, aparentemente. E, com a finalização, fez o gol da vitória. Mais uma partida em casa contra o Atlético Goianiense. O Juventude, como eu disse, finaliza muito, e cede muita finalização. Isso, novamente, se manteve nesse jogo. O empate contra o Atlético Paranaense, você pode ver se a métrica se manteve. 16 finalizações a favor e 15 contra, né? Então, é algo que o Vasco, o Vasco é um time que cede muita finalização, isso no último jogo não se manteve, vamos falar sobre isso, inclusive, mais à frente. Mas, na finaliza, é tanto, né? No geral, no último jogo, até finalizou no segundo tempo. Não a gol, mas finalizações gerais. Mas, Juventude vai propiciar esse ao Vasco, vamos ver se o Vasco vai saber aproveitar essa situação e não sofrer tantas finalizações também. Novamente, Juventude e Corinthians, a única mudança aqui de métrica que o Juventude citou mais o gol, 7 finalizações no gol, 16 e 7, aproveitamento maior que as últimas partidas deles. Ainda eles há muito, mas pouco no gol. E o Corinthians, novamente, teve 17 finalizações, apesar de ser uma só no gol. Então, tirar esses dados, que são isolados ou estatísticas isoladas não servem, é que a Juventude, em casa, tem a questão de atrutar bastante e sofrer muita finalização. Vamos ver como é que isso pode ser propício para a equipe do Vasco. E aí, falando nessa questão de sofrer muita finalização, eu queria trazer aqui um vídeo sobre essa questão do Juventude sofrer muita finalização. Tem um comportamento da defesa da juventude que é bem ruim e que eu acho que o Vasco possa vir a aproveitar. Vou estar mostrando vídeo para vocês agora. fácilmente aproveitar que é a questão dos zagueiros lateral abrir em relação aos zagueiros gerar esse espaço aí. Mas antes de falar sobre isso, para isso entrar no contexto geral, eu vou falar aqui sobre o Vasco e suas dinâmicas ofensivas. O Vasco, no último jogo, no primeiro tempo foi nulo, mas no segundo tempo mostrou a dinâmica ofensiva que já é algo, é muito pouco, mas já é algo no todo, que foi a trinca ali do lado pelo lado direito com o Galdames, Paulo Henrique Rossi, conseguiu gerar algumas situações de perigo durante o segundo tempo com essa trinca. e isso fica bem óbvio no campo tanto de concentração de jogadas, pelo lado direito é bem mais claro do que o esquerdo, além de fundo ali na terça-final. E no campo de posicionamento médio também, podemos ver que o 27, o 31 e o 96, que são Galdames Rossi e Paulo Henrique, eles se aproximam bastante, em relação ao outro lado não tanto, o Vitor Luiz está sozinho ali, o Zé está para o lado de cá também, então, essa jogada pelo lado direito foi muito forte e pode ser aproveitada, pode ser aproveitada, se jogada pelo lado direito foi muito forte, pode ser aproveitada. Essa trinca, ela subiu junto diversas vezes, vou estar mostrando agora para vocês também, em vídeo, que eu estou falando, como podemos ver aí, Paulo Henrique, Galdames e Rossi, ele está para cima mesmo, trocando a posse aí, diversas vezes durante o segundo tempo aconteceu isso, só que foi pouco aproveitado, essa dinâmica aí desse trio para gerar superdade na ponta e aproveitar e por ali mesmo desenvolver a jogada, foi pouco aproveitado por conta mais de desafenização da jogada, voltou a qualidade, então assim, se foi uma ideia do treinador, foi até bem executado na parte de movimentação, mas a execução, o treinador não joga entre campo para jogar, então a execução do jogador, então tomar decisões, seja para cruzar, seja para chutar, seja para o momento de passar, não foram bem feitas, mas deu para perceber que isso gerou o perigo, só que na finalização de jogada final, no toque final, como costumamos dizer, faltou esse refino técnico dos jogadores, eu até comentei no Twitter que com um ponto um pouco melhor ali a gente ganharia o jogo por esse setor, mas essa dinâmica, ao meu ver, tem que continuar, tem que continuar e é benéfica, benéfica, e aí entra a questão que eu falei da vulnerabilidade da juventude, por isso que eu falei que eu vou ter esse vídeo agora, porque essa movimentação dos pontos do Vasco, ponto lateral e meio pela direita, é o recorrente que gerou perigo e casa com o defeito que a juventude tem, que é ceder esse espaço entre zagueiro e lateral, como nós podemos ver aqui, que eu fiz a simulação disso, quando a bola entra por dentro, olha como é que o lateral da juventude ele abre, ele abre, obviamente que isso aqui na simulação não é tão descarada assim, mas essa abertura confunde, fica confuso, e abre espaço entre o lateral zagueiro para entrar do ponto ou do próprio lateral, finalizar gol, então isso aí, para o meu ver, é um bom caminho para o Vasco seguir, manter e melhorar essa dinâmica e colocar outras também, não ser só essa, para o lado esquerdo também, e outras coisas, e manter essa dinâmica e melhorar para finalizar a jogada melhor, e se aproveitando dessa situação que o juventude cede muitas sensações, muitas situações de perigo nesse espaço entre as agrilaterais por essa conta de referência, às vezes o lateral abre demais, a agrilha não acompanha, fica esse espaço por dentro, a juventude gera muito espaço para adversário aproveitar, então essa vulnerabilidade para mim é maior da defesa da juventude, essa questão, porque deixa de defender o espaço digital e gera muito chance de adversário finalizar, cruzar, passar no espaço vital do jogo, então assim, ocasionando a que o Baf fez contra o Cruzeiro, a dinâmica apareceu no segundo tempo principalmente, mas o defeito de juventude eu acho que isso pode ser aproveitado, e vamos ver, amanhã no jogo, espero que isso possa ser aproveitado da melhor maneira possível, e voltando aqui, em questão do Vasco, eu estou, aí vou voltar, o que a gente falou no pré-jogo contra o Cruzeiro, que o objetivo é estancar as finalizações sofridas, principalmente nas áreas vitais, então podemos ver que para esse jogo contra o Cruzeiro, o Vasco conseguiu estancar, conseguiu estancar, teve finalizações, teve, como vemos aí, nove finalizações contra o Cruzeiro, só que uma só da entrada da área, nenhuma dentro da área, daquele perigo, aquela finalização que o adversário não conseguiu perder, não teve nenhuma, dois chutes no gol, mas de fora da área, ele é muito distante, então o Vasco tem que manter isso no jogo contra o Juventude, o Juventude em casa, como demonstrado aqui, uma equipe finaliza bastante, mas tem que manter esse chute de locais que não geram tanto perigo, como o jogo contra o Cruzeiro, como podemos ver no mapa, mapa das finalizações sofridas aí, contra o Cruzeiro, chutes de locais que geram pouco perigo, pode acontecer o gol, mas que geram pouco perigo, aquilo que eu disse no pré anterior, se o adversário de certo chute for da área de certo local, às vezes é mérito dele, tem o que se fazer, mas a chance de ele acertar é muito menor que um chute da pequena área, chute dentro da área, então por isso que deve ceder muito menos espaço por ali, como o jogo contra o Cruzeiro, como visto, observado e agora confirmado por esse mapa aí, de finalizações do Cruzeiro, né, então o Vasco tem que continuar essa melhora, como disse, manter essa melhora, essa questão de evitar finalizações locais vitais e melhorar as dinâmicas ofensivas, né, para um melhor acabamento, melhor finalização da jogada, algo que pode ser desenvolvido melhor, então esses dois, são dois pontos chaves aí desse jogo, novamente, contra o Juventude, né, e aí o Juventude, o Vasco tem que dar cuidado, né, às vezes erro bobo de passe, porque o Juventude aproveita muito bem essa Juventude, apesar de não marcar pressão aí em cima, ele não costuma baixar tanto o bloco, marca ali o bloco médio para baixo e costuma aproveitar esses erros já no campo de ataque do adversário, né, como eu vou mostrar e seguir uma simulação também, para ficar bem nítido o que o Juventude costuma e gosta de ele aproveitar, né, vou dar um lance aqui, a bola foi para o Paulo Henrique, lembrando que é só uma simulação, o Paulo Henrique vai fazer isso, está fazendo isso, erro o passe e o Juventude imediato já ataca, aproveitando a equipe desorganizada na saída de bola ou em fase de construção e consegue fazer o gol, né, o Juventude gerou perigo em diversas situações de equipamento dessa forma, então basta tomar muito cuidado nessa fase de construção para não errar um passe fácil e não gerar esse tipo de coisa que o Juventude espera, né, uma equipe que gosta dessas situações nesse momento do jogo, né, então assim, então basicamente é isso, o pré-jogo basicamente é isso, né, é, o, basicamente isso, o Vasco tem que manter o que foi de bom no jogo passado, melhorar as coisas, isso aí é óbvio, mas assim, para a equipe que está na fase que o Vasco está, é muito identificável isso, então assim, espero que tenha uma melhorada significativa, né, e a manutenção também que seja boa, e ficar atento, ficar atento às questões de juventude que é muito forte em casa, né, e aí o Vasco tem que se aproveitar das situações que tiver de gol para conseguir finalizar e não gerar oportunidades como foi feito contra o Cruzeiro, a chave do jogo está aí, vamos ver como é que o Clayton vai, vai, vai se comportar, para mim, algo importante se você vai no jogo também, e, e vamos torcer para o Vasco voltar com uma vitória que é muito importante em qualquer fase desse campeonato, mas mais ainda nessa, onde a equipe está se tentando reestruturar dentro de campo com o novo treinador, né, e achar o caminho da vitória para dar tranquilidade para a sequência o treinador conseguir até arriscar mais, talvez, próximas partidas, coisas que ele acha interessante, correto? Então é isso, vamos ficando por aqui, tomara que essas jogadas pela direita sejam efetivas e o Vasco saia com a vitória amanhã como todos queremos. abraço, galera, até mais.